Senhor, reunidos aqui a fim de Tua morte lembrar Partindo este plano, nos lembramos de Ti Até que nos venhas buscar O cálice que não nos perder É símbolo doce e teu Do qual nunca devemos nos esquecer Por onde nós temos o Senhor Faz-nos sempre digno, Senhor Da Tua divina companhia Para o Teu corpo em si Que não nos perderás salvação Amém 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 Amém